For Aging, em conjunto, Universidade e Autarquia querem tornar a região num sítio de referência no envelhecimento ativo e saudável. Há cerca de quatro anos que na Universidade do Porto já funciona uma espécie de embrião do projeto que se quer agora fazer crescer. Um centro de investigação que já na altura nasceu como resposta ao desafio da Comissão Europeia para a criação de parcerias de inovação no domínio do envelhecimento ativo e saudável. O objetivo agora é dar-lhe uma nova dimensão. Claro que no aspecto prático de dizer que vai ter alojamento ou acomodação é sempre um número limitado de pessoas porque, felizmente, vai haver muitos mais velhos do que o número de acomodação, o número de alojamento que está disponível. Agora, na área das iniciativas, na área do conhecimento médico, na área do conhecimento psicológico-social sobre o envelhecimento, portanto, isso vai ser imenso. Esta candidatura só é possível porque, de facto, na região metropolitana em que vivemos, existe um conjunto de atividades na área de promoção do envelhecimento ativo, promovidas e dinamizadas por diferentes organizações, com relevante impacto na vida de centenas de pessoas e famílias, diria mesmo milhares de pessoas e famílias. E esta iniciativa constitui uma oportunidade magnífica de mostrarmos à Europa a excelência da intervenção das nossas instituições públicas e privadas nesta área. São já 76 os parceiros envolvidos no projeto, desde empresas, hospitais, universidades ou decisores políticos, juntos no combate a uma realidade cada vez mais preocupante. As previsões demográficas na Europa apontam para que, em 2025, mais de 20% da população tenha acima de 65 anos. A nível da Europa ainda não estabilizamos o modelo social que tínhamos e que está em causa com, simplesmente, esta situação muito boa para o ser humano do aumento significativo da esperança de vida, não é? Essa esperança de vida significa, ou esse aumento significa que o envelhecimento tem que ser ativo e saudável. E é nesse caminho que este projeto caminha. A candidatura do projeto Porto for Aging deverá chegar à Comissão Europeia no próximo dia 15 de abril.